Olá pra você, boa noite. Nesse sábado você escolhe no ar com as nossas entrevistas para a gente conhecer melhor os candidatos a deputado federal, ao cargo de deputado federal, no oeste e também no noroeste paulista. Lembrando que os convidados foram escolhidos candidatos de partidos com representatividade no Congresso de mais de cinco cadeiras. Nosso primeiro convidado nessa noite é o Fernando Gess, do Patriota. Fernando, boa noite. Boa noite, boa noite a todos que estão assistindo o programa de vocês. Tá certo, então, Fernando, você vai ter seis minutos para essa entrevista. A gente começa com o tempo a partir de agora, então. Bom, você é comerciante nessa vida de empresário, enfim, mas não tem experiência na vida pública. Por que decidiu concorrer ao cargo de deputado federal? Eu sou empresário no setor de tecnologia há 18 anos. Nós temos uma empresa aqui em Presidente Prudente, também temos negócio no estado de São Paulo todo. E eu já tenho, eu tive um detalhe na minha vida, há alguns anos atrás, quatro, cinco anos atrás, que me fez entrar e mudar o meu conceito. Então, eu tive a opção de ou eu iria embora, eu tenho tios que moram nos Estados Unidos, são americanos e tudo mais. Eu já estive em vários outros países, defendendo, inclusive, participando de campeonatos mundiais dentro do meu hobby. E aconteceu uma situação que me fez, ou eu continuava no Brasil, ou eu mudava o modo com o qual eu conduzia a minha vida aqui. Porque, infelizmente, nós não aceitamos mais sermos conduzidos dessa maneira e por pessoas aí que não nos representam e todos os problemas que o Brasil está havendo ultimamente. Você disse, entre as suas propostas de campanha, nas EPE, zonas de processamento para exportação, né? Numa região que carece de indústrias como a nossa, é lógico que a exportação não sai somente daí, né? Mas, o que você acredita que esse plano pode mudar? É, o que nós fizemos foi o seguinte, eu defendo que o melhor projeto social que existe no Brasil, no mundo inteiro, é emprego. Eu não conheço nenhum outro. Geração de renda e tudo mais. O que nós fizemos foi uma reestruturação, uma análise, colocamos um plano de negócio dentro do Oeste Paulista. Nós estamos abandonados aqui há 24 anos. Começa pela educação, passa por Porto Seco, passa pela unidade da Embrapa e passa pelas EPE, que são os zonas de processamento para exportação. O mundo inteiro hoje busca isso em inúmeros países. E nós temos 19 EPE sendo criadas no Brasil, em 17 estados e nenhuma na nossa região. Eu até falo, o Oeste Paulista parece um buraco negro invertido. Tudo aqui é repelido. E por que nós estamos tão abandonados aqui? Nós estamos no estado mais rico da nação e vivemos como mendigos. E existe um detalhe nas EPE, dentro da nossa estratégia, é que fazer com que o mundo, o Brasil, comece a olhar para a região do Oeste Paulista. E aí quem quiser saber mais disso, nós temos o portal lá www.fernandoges.com.br que explica todo o nosso planejamento. Nós fizemos um planejamento a nível de leis, a nível nacional, a nível de desenvolvimento regional e também um planejamento a nível de alinhamento entre federação, estado e município. A gente tem um leque muito grande de candidatos a deputado federal. Isso não acaba dissipando demais os votos? Você mesmo está se lançando agora. Isso não pulveriza demais esses votos? Olha, embora eu tenha uma experiência política, porque nunca fui político, isso é o que realmente interessa mesmo, porque a população hoje que não acredita mais nos políticos atuais, tem que acreditar em pessoas que realmente vêm aí lutando, eu tenho um engajamento social, um ativismo social muito forte. Nós tivemos um evento agora, há duas semanas atrás, em apoio às polícias judiciárias, eu fui o único candidato do Oeste Paulista a ser convidado. Estive lá, fui um dos oradores. O que é importante nós frisarmos é que a representatividade nossa, se compararmos, por exemplo, com a região, a lei de São José do Rio Preto, onde nós temos cinco deputados federais e quatro ou cinco estaduais, são depositados meio milhão de reais todo ano. Então, ou o morador, a pessoa que vai no dia 7 de outubro, ela tem que ter a consciência disso, a representatividade é importante. Agora, candidatos, candidatos, mesmo com engajamento, ficha limpa, sem processos, que tem alguma coisa, que fez alguma coisa para a região e para o país, aí são muito poucos. Candidato, você diz, inclusive no teu site, pelas redes sociais também, onde você é bastante atuante, você foi o primeiro pré-candidato a apoiar 70 medidas contra a corrupção. O que é para você combater a corrupção? Olha, nós desenvolvemos um trabalho já, inclusive em parceria com a DPF, com a Associação dos Delegados da Polícia Federal, da qual eu sou bem engajado com eles. Já estive na CCJ, em Brasília, defendendo projetos de lei. Eu sou um grande defensor das polícias judiciárias no Brasil. Nós temos que aprovar a PEC 412, a PEC 293, a 202, a 101, justamente para o fortalecimento das polícias judiciárias, que é o grande cerne nosso das investigações. Enquanto nós não conseguirmos ajustar todo o arcabouço a nível de educação, onde eu prego muito, para nós ajustarmos a nossa sociedade, nós temos que fazer um trabalho muito forte com relação ao combate à criminalidade. E também, envolvendo isso a nível de Polícia Federal, o combate à corrupção. Nós temos aí inúmeros trabalhos oferecidos no Ministério Público e tudo mais, e isso é importante. Combater a corrupção nesse país é primordial. E por isso que nós defendemos, primeiro, fim do foro privilegiado. Segundo, nós temos que criar, fazer com que corrupção se torne crime de hondo. Crime ilesa pátria, expulsão da política e de qualquer entidade pública. A pessoa não pode mais participar. Nós temos que ter, o discurso meu é um pouco rígido, mas é assim que vai funcionar. Nós não podemos mais continuar com essa permissividade. Tem que parar isso aí, tem que ter um limite. Candidato, tem cerca de 30 segundos para considerações finais, por favor. Olha, eu desejo um... A pergunta que se faz hoje é em relação ao Brasil que nós queremos. Eu acho que nós precisamos mudar a pergunta para o tipo de político que nós queremos. Nós queremos um político atuante, um político forte, um político responsável. A pessoa tem que realmente se dedicar à vida pública e, principalmente, fazer os ajustes que o Brasil necessita. E isso vai doer? Vai. Mas nós vamos conseguir ter um sucesso muito grande. Só basta acreditar nas pessoas corretas. Tudo bem, candidato. Seu tempo terminando. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Vai com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, então. Você escolhe. Faz uma breve pausa agora. Peço para você não sair daí, não. É rapidinho. A gente já volta com mais um candidato. Você escolhe. Está de volta. A gente segue aqui com as nossas entrevistas, né? Para conhecer um pouco melhor aí dos candidatos ao cargo do deputado federal. Convidado de agora é o candidato Adenilton Ferreira, do PV. Candidato, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por estar dando essa oportunidade para nós, para mostrarmos aí que nós somos da região e lutar pela nossa região sempre. Está certo. A Adenilton é de presidente Epitácio. Você é servidor público federal, né? Foi eleito também vereador. A gente vai ter seis minutos nessa entrevista. O tempo começa a contar a partir de agora. Por que deixar o cargo, por exemplo, como servidor, se afastar para concorrer a deputado federal? Bom, o que eu sempre falo aos meus eleitores é que nós, a nossa região, ela está carente de representantes a nível federal. Nós temos hoje dois deputados estaduais e federal nós não temos nenhum. Então, nessa luta, vendo que a nossa cidade e a nossa região não estão progredindo, eu me lanço a candidato para tentar melhorar para toda a nossa região, porque nós estamos precisando demais de empregos e é isso que nós vamos lutar principalmente. Você fala sobre essa representatividade, muitos candidatos, eles abordam sobre isso e é um tema realmente relevante, porque afinal de contas a gente não tem nenhum nome forte na política, principalmente na Câmara Federal. Como você acha que você pode trabalhar em Brasília para atender os anseios, enfim, da nossa região? O que a gente vai tentar trabalhar lá em Brasília para ajudar a nossa região, indo atrás de empresas, tentar melhorar o nosso ICMS, que somente é o CONFAS, que diminui esse ICMS, assim como tem vários outros estados que já tem esse convênio, para que a nossa região possa ter mais empresas interessadas em se instalarem por aqui, trazendo mais rendas para nossas cidades e nossa região. Você, vereador e presidente Epitácio, a gente sabe que é uma cidade que tem um porto intermodal para o transporte de carga, tem interligação de hidrovia com ferrovia, porém, uma ferrovia sucateada que está desativada há muito tempo. Muito se fala também em reativação do transporte ferroviário de carga. Você acha que esse é o caminho? É possível trabalhar nesse sentido também? Um dos principais motivos também que eu me candidatei é que vendo outras regiões já estando com investimento de R$ 5 bilhões na ferrovia, nessa malha paulista, nós com o Porto Moldal, nós temos um canal de navegação perfeito e uma linha ferra sucateada. Então, essa vai ser a nossa luta, já encaminhei como vereador ofícios aos senadores e alguns deputados para que eles consigam junto à NTT para brigar por nossa região, porque nós precisamos da linha férrea para transportar toda a nossa produtividade e isso diminuirá muito os custos com o transporte e gerará muito empregos também. Você falou também dessa questão de geração de empregos, para gerar emprego a gente precisa de mais incentivos, não só para os empresários, mas para atrair novas empresas também. A gente não tem na região, por exemplo, um polo industrial. A gente sabe que a indústria fortalece muito a economia regional. Como dá incentivo para trazer essas indústrias? Esses incentivos são através do governo federal, como eu disse antes, são através de convênios com o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos o Paraná e o Mato Grosso do Sul, que já tem esse convênio. Lá no Mato Grosso do Sul são para vários tipos de segmentos. E em Santa Catarina e o Rio Grande do Sul é para suínos e aves. Então, por isso que os frigoríficos vão para lá. E lá eles têm bastante renda e bastante serviços nessa área, na área de abate de animais suínos e aves. A agricultura tem que ser estimulada também? Entraria nesse pacote? Sim. A agricultura é o primordial, porque nós sobrevivemos mais da agricultura. Sem os agricultores, nós não conseguimos alavancar a nossa região. Na minha cidade, hoje, nós temos mais de mil sítios, ou seja, mais de 3 mil pessoas que vivem da agricultura familiar. Isso vai ter um incentivo tentando junto ao governo federal para dar mais valorização para eles, para que possam incentivá-los junto ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, financiamentos para que eles possam estar produzindo e também criando gados à pecuária. Hoje, nós precisamos também de tanques escavados para criação de peixes. A minha luta lá em Presidente Epitácio é que nós temos um matadouro desativado para que ceda esse matadouro a um frigorífico de peixe. Já estou lutando aí junto com a nossa prefeita para que se faça isso, para gerar no mínimo 60 empregos. Vai facilitar para quem for buscar recursos? Hoje, você faz esse caminho. Você vai até Brasília para tentar recursos. Se você estiver lá, se for eleito, vai facilitar esse caminho? Com certeza. Totalmente. Comigo lá dentro, na Câmara Federal, a nossa região vai ser muito produtiva, porque eu vou estar lutando para trazer recursos para nós. E trazendo recursos para a nossa região, todas as cidades vizinhas estarão ganhando com isso. É isso que a gente precisa de um representante federal. Candidato, a gente tem uma discussão bem recente sobre o tema porte de arma. Como policial, e se for eleito, e tiver que discutir sobre isso como parlamentar, qual será a sua posição sobre isso? Eu sou daquela seguinte opinião. Gosto de andar armado, porque eu sou policial, sou policial 24 horas, e aquelas pessoas que andam armado, que se fosse liberado o porte de armas, os bandidos pensariam 10 vezes antes de assaltar alguém, porque ele não saberia se a pessoa estaria armada ou não. Então, eu gosto sim da ideia de alguns presidentes aí da liberação da arma para todo cidadão brasileiro. Você tem cerca de 30 segundos para considerações finais. Por favor, candidato. Eu só quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e pedir que pense bem antes de votar, porque nós precisamos de representantes aqui na região, porque nós somos carentes disso e eu peço o apoio de todos para que votem em candidatos da região, para a nossa região ser mais forte e progredir muito melhor. Tá certo, candidato. Seu tempo está terminando. Agradeço, então, a sua presença, a participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá certo, então. Você escolhe, faz uma pausinha agora, intervalo rápido, mas não sai daí não. A gente volta já, já com mais um candidato, mais uma entrevista. A gente está de volta com o Você Escolhe nessa série de entrevistas, né, para a gente conhecer melhor os candidatos a deputado federal, no Oeste também, no Noroeste Paulista. Nossa convidada de agora é a Priscila Pereira, do MDB. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Tá certo, então. Você vai ter seis minutos nessa entrevista, nosso bate-papo aqui, começando o tempo a partir de agora. Priscila, você é nova na política, concorreu, como vereadora jamais, né, nessa vida pública não tem experiência. Por que concorrer como deputada federal? Porque eu quero fazer para a população aquilo que eu gostaria que os nossos governantes fizessem por mim, pela minha família, pelos meus amigos. Eu estou cansada de ver tanta corrupção, ver esse abandono por parte dos governantes com a população menos favorecida. Agora, você fala sobre corrupção, né? O que você pontua sobre combater a corrupção? Direitos iguais para todos. Direitos e deveres. Hoje a gente vê o quê? A política está corrompida, os nossos governantes aplicam leis que os favorecem e prejudicam a maioria da população, que são pessoas pobres, assim como eu, assim como a minha família e a maioria dos nossos ouvintes. Você acha que se você for eleita, você vai conseguir, na Câmara, dar voz a isso? Você vai ser ouvida lá? Sim, eu vou lutar para isso. Essa é a intenção. Nós temos muitas leis. A função do deputado federal, uma das funções é legislar. É legislar e fiscalizar. Nós temos leis, só que elas não são aplicadas da mesma maneira para o rico e para o pobre. O rico é favorecido e o pobre é punido. Isso a gente não pode aceitar de braços cruzados. E nesse sentido, o que você tem de principal proposta para apresentar? Em Brasília. A principal proposta é que as leis sejam cumpridas, que a população menos favorecida tenha os mesmos direitos que os mais elevados, como a educação. Hoje nós temos educação de período não integral e nós queremos o que? Educação de período integral para que os pais possam trabalhar e ter a certeza que seus filhos estão bem guardados, estão na escola. Priscila, a gente tem uma questão da representatividade política na nossa região que é muito debatida, é muito discutida. A gente teve apenas um político que assumiu a cadeira na Câmara Federal, mas como suplente. São muitos candidatos, inclusive, que se lançaram aqui nessas eleições, mas que acabam, por fim, pulverizando os votos. Acabam distribuindo demais. No fim, você não consegue aquele coeficiente que precisa para ser eleito. O que você acha disso? Nós temos que lutar para ser eleito alguém da região, alguém que seja eleito e represente a região, porque não adianta também a pessoa ser eleita e esquecer da nossa região. Nós vivemos na terceira região mais pobre do estado de São Paulo e isso não pode continuar assim. Nós somos cercados de presídios, são 25 presídios na região. Vem a população, a família dessas pessoas para cá, não tem emprego, não tem incentivo fiscal, não há uma compensação. A gente tem que lutar por uma compensação para que haja mais emprego, haja uma redução de impostos. Nós vivemos longe da capital. Para levar a mercadoria daqui para a capital fica muito caro. Tem muitos pedágios, além da distância. Tem os pedágios, tem uma série de coisas que prejudicam. A gente tem que lutar para que o nosso comércio, a nossa produção seja levada para fora, consiga ser vendida e que os produtores tenham lucro para que isso incentive eles a produzir mais, a investir mais na nossa região. Nós estamos perdendo nossas empresas para os estados do Mato Grosso, do Paraná, onde há mais incentivo fiscal. E a gente tem que lutar para que não saiam daqui essas empresas. Essa questão fiscal tributária é o que mais complica, às vezes, para as empresas se instalarem na nossa cidade. Inclusive, como você disse, não só na cidade, mas na nossa região, acaba perdendo essas empresas para outras localidades. Você acha que só isso resolve o problema? Não, não é apenas isso. Mas isso é um dos fatores principais. O incentivo fiscal vai favorecer, sim. Mas, além disso, há outros benefícios que os nossos governantes, os nossos, não só por parte federal, estadual, mas também os municipais, os governantes municipais também têm como incentivar, embora não entre aqui no caso. Priscila, vou falar um pouco de saúde pública. A gente tem aí uma situação, às vezes, até alarmante na saúde pública, na nossa região, um problema recente e recorrente da região é a questão de falta de leitos em UTIs, nos hospitais de referência. Como é que traz investimento para melhorar essa questão, discutir isso lá em Brasília também? A questão da saúde, eu posso te falar com certa firmeza, pois eu vivo isso na pele. Desde os sete anos de idade, quando comecei a usar cadeiras de rodas, quando me tornei uma pessoa deficiente, física, eu passei a enfrentar problemas, porque a saúde aqui é precária, eu tinha que viajar para a capital para fazer meu tratamento. Posterior a isso, eu trabalhei, quando maior de idade, trabalhei 15 anos no hospital. E assim, a gente vê que a saúde é precária, tem como melhorar, tem como incentivar, não adianta só construir hospitais, UBS, e não investir ali em profissionais, em medicamentos. A questão é investir também no profissional. Hoje nós vemos, aqui a gente falando em município, porque nós estamos falando da região de Presidente Prudente. Abrem as UPAs, constroem as UPAs, mas não tem dinheiro, não tem verba suficiente para manter. Abre, mas não vai manter. constrói, mas fica fechada. Isso não pode acontecer, tem que ter uma fiscalização nesse sentido, para que seja construída e que seja utilizada também. Certo, Priscila, seu tempo acabou, agradeço a sua participação aqui com a gente. Certo, então é isso aí. O programa Você Escolhe de hoje fica por aqui, você segue com a programação do SBT, na sequência, notícias do Brasil e do mundo com o SBT Brasil. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto